Salve delistas! Bem-vindos a mais um vídeo de top do canal CybersteamBR. No vídeo de hoje nós vamos ranquear os 10 monstros mais difíceis de serem invocados e fazer um breve comentário sobre seus efeitos para saber se valeria a pena passar um sufoco para tentar colocá-los em campo. Vamos lá? Na posição número 10, Sofia, deusa do Renascimento. A condição de invocação da Sofia é banida em qualquer lado do campo um monstro ritual, fusão, sincro e XYZ. Durante muito tempo foi considerada uma das cartas mais difíceis de invocar. Atualmente um deck aleatório como Saibese Puro poderia fazê-la sem maiores problemas. O fato de poder usar monstros do oponente também diminui um pouco a dificuldade. Em contrapartida, Sofia realmente possui um efeito divino. A invocação especial deste card não pode ser negada. Quando este card foi invocado por invocação especial, bana todos os outros cards das mãos, campos e cemitérios dos dois duelistas. Cards e efeitos não podem ser ativados em resposta à ativação deste efeito. Um efeito digno de um deus egípcio compensa absurdamente tentar invocá-la. Na posição número 9, Rei Supremo, Zark. Zark é um monstro de fusão e os materiais são 4 monstros dragão, 1 de fusão, 1 sincro, 1 XYZ e 1 pêndulo. Em situações normais, seria muito complexo possuir em campo 4 dragões de métodos de invocação diferentes. Naturalmente, em seu próprio contexto não é tão difícil, já que existem arquétipos que podem jogar em função de invocá-lo. Mas ainda assim, Zark possui um efeito absurdamente forte. Se este card for invocado por invocação especial, destrua todos os cards que seu oponente controla. Não pode ser destruído pelos efeitos de card do seu oponente. Seu oponente não pode escolher este card como alvo de efeitos de card. Quando este card destruir um monstro do oponente em batalha, você pode invocar por invocação especial um monstro Rei Supremo Dragão do seu deck ou deck adicional. Se este card na zona de monstros for destruído em batalha ou por um efeito de card, você pode colocar este card na sua zona de pêndulo. Realmente, Zark possui um efeito à altura da dificuldade de fazê-lo. O custo-benefício justifica tentar invocá-lo. Na posição número 8, Sábio Negro. Para invocar esta carta no campo, você deve oferecer como tributo um Mago Negro imediatamente depois de aplicar o efeito de Mago do Tempo e ganhar o lançar de moeda. Pela primeira vez, temos um monstro que depende da sorte para ser invocado. Caso as condições sejam cumpridas, ainda assim a chance de invocar é de apenas 50%. Em troca, ele oferece o seguinte efeito. Adicione um card de magia do seu deck à sua mão. O efeito é decente, mas não compensa. Caso queira tentar, recomendo o uso da carta segundo a tirar de moedas. Isso, pelo menos, sobe a chance para 75%. Na posição número 7, Cavaleiro Miragem. O Miragem só pode ser invocado pelo efeito do Cavaleiro da Chama Negra. E o Cavaleiro da Chama Negra é a fusão do Mago Negro e Espadachim das Chamas. O problema é que o Espadachim das Chamas também é uma fusão. Manipulador de Chamas e Mazak, o Espadachim lendário. Para invocar o Miragem sem usar nenhum atalho, é preciso fazer a fusão do Espadachim das Chamas, usar como matéria e fazer a fusão do Cavaleiro da Chama Negra. E então, quando o Cavaleiro da Chama Negra for destruído como resultado de um combate e enviado para o cemitério, invoque por invocação especial um Cavaleiro Miragem da sua mão ou deck. Em troca desse verdadeiro parto para invocá-lo, o Miragem oferece o seguinte efeito. Durante o cálculo de dano, aumente o ataque deste card pelo ataque original de um monstro do adversário. Durante a End Phase do turno em que este card realizou um combate, remova este card de jogo. Acredite se quiser, é só isso. Tanto trabalho para basicamente destruir algum monstro do oponente por batalha, ganhando o ataque do monstro do oponente no cálculo de dano. Se por alguma razão estranha você quiser usar esse monstro, pelo menos tenha o Olho de Chimaios para chegar logo no Cavaleiro da Chama Negra. Já é meio caminho andado, mas eu invocaria outra coisa com o Olho de Chimaios. Fica a dica. Na posição número 6, Sábio Néos. Você só desce o Néos por enviar um Elemental Hero Néos e um Yubel virados para cima que você controla ao cemitério. A dificuldade mora no fato dele ter que estar em sua mão enquanto você controla um monstro normal específico de nível 7 e um monstro de efeito específico de nível 10. Em situações normais o nível de consistência é perto de 0 e mesmo com 3 de cada no deck você não vai descer isso tão fácil. E o que ele faz pelo duelista que o invoca? Esta carta não pode ser destruída por efeito de cartas. Se esta carta batalha o monstro do seu oponente, no fim da Damage Step infija dano ao seu oponente igual ao ataque do monstro dele que batalhou e você ganha LPs igual a defesa daquele monstro. Não vale nem metade do esforço. Na posição número 5, Força Autômata. Em seu texto ele apenas diz que deve ser invocado por invocação especial por Comandante Convicton. Ok, e o que diz o tal do Comandante? Você pode enviar um Soldado Autômato, um Franco Atirador Autômato e um Defensor Autômato com a face para cima que você controla para o cemitério. Envoque por invocação especial um Força Autômata da sua mão ou do deck. Certo, vamos tentar entender. Você precisa controlar um monstro específico e enviar para o cemitério outros 3 monstros específicos. Cara, sem palavras. Via de regra você só invoca essa criatura se tiver 4 monstros específicos no campo. Ok. E o que ela faz por você? Você deve pagar mil pontos de vida para declarar um ataque com este card. Você pode enviar este card que você controla para o cemitério e depois escolher um Soldado Autômato, um Franco Atirador Autômato e um Defensor Autômato no seu cemitério. Invoque os Alvos por Invocação Especial. Nada. Não faz nada. Absolutamente porcaria nenhuma. Apesar de ter formidáveis 4.600 de ataque, você precisa passar pelo infortúnio de pagar mil de vida para atacar. Se depois de invocado você se arrepender de ter feito, manda ele para o cemitério e traz os 3 pequenos de volta que está tudo certo. Na posição número 4, Guardião do Portão, esse cara dispensa apresentações. Para executar a façanha de tê-lo em campo, você primeiro deve invocá-lo por Invocação Especial da sua mão. Ao oferecer como tributo Sanga do Trovão, Kazejin e Suijin. 3 monstros específicos de nível 7. Um total de nada menos do que 6 tributos para compor o campo necessário. E o efeito dele se limita a sua própria condição de invocação. Ou seja, você só teria esse imenso trabalho para no final ostentar um monstro de modestos 3.750 de ataque. Não serve para nada. Não faz nada, mano. Sério mesmo. Para que invocar isso? Para que? Na posição número 3, Armitaio, o Fantasma do Caos. Ele é uma fusão de Uria, o Senhor das Chamas Cortantes, Ramon, o Senhor do Trovão Impactante e Javier, o Senhor dos Fantasmas. Essa fusão dispensa o uso de polimerização. A dificuldade reside no fato de que para controlar as esferas sagradas, cada uma delas traz uma especificidade que caso você queira necessariamente usar os 3 no mesmo deck, os requisitos de cada um chegam a ser conflitantes. Para invocar a Uria, você precisa enviar 3 armadilhas com a face para cima que você controla para o cemitério. Para invocar a Ramon, você precisa enviar 3 magias contínuas com a face para cima que você controla para o cemitério. Para invocar a Javier, você precisa oferecer como tributo 3 monstros demônio. E se você conseguir ter os 3 em campo, então você ganha o direito de invocar a Armitaio, o Fantasma do Caos. É, 10 mil de ataque dá para ganhar um duelo, mas eu não perderia tempo tentando fazê-lo. Atualmente as esferas sagradas se tornaram um deck viável. Meus cumprimentos a todos aqueles que esperaram anos para ver o deck melhorar um pouquinho. De vez em quando a Konami faz um fanservice. Mal feito, mas faz. Na posição número 2, Olakti, o Criador da Luz. Para invocar o Criador da Luz para o campo, você apenas precisa oferecer como tributo 3 monstros cujos nomes originais sejam Slyfel, o Dragão Celeste, Obelisco, o Atormentador e o Dragão Alado de Ra. 3 monstros específicos que, diga-se de passagem, são os 3 deuses egípcios. Cada um requerendo 3 tributos para entrar em campo. Soma impressionantes 9 tributos para cumprir a condição e controlar os 3 deuses egípcios. E o que você ganha com isso? Você ganha o duelo. A invocação especial deste card não pode ser negada. O duelista que realizar a invocação especial deste card vence o duelo. Finalmente, algo que faz sentido. Se for para contrariar as leis da consistência e se prestar o papel de fazer 9 tributos para cumprir a condição de invocar um único monstro, que pelo menos você vença o duelo como recompensa. Olakti é de longe o melhor custo-benefício para aqueles loucos que tentam invocar criaturas que não querem ser invocadas. Pois ele te recompensa a altura da dificuldade. Na posição número 1, Grande Mariposa Perfeitamente Suprema. Esta carta só pode ser invocada especialmente através do sacrifício da carta Petit Moth. Após a mesma ter permanecido equipada com a carta Coupon of Revolution por 6 rodadas suas. Essa é a carta mais difícil de invocar do jogo, porque atualmente segurar o jogo por 6 turnos seus, sobrevivendo a 6 turnos do oponente, em uma época em que até decks de controle conseguem fazer OTK fica difícil. E eu não estou exagerando. Decks de controle como Madosh, Altergeist, Salamangrit e tantos outros, por mais que controlem, ainda assim possuem meios de finalizar. Basicamente eu estou dizendo que não existem decks hoje em dia que te dariam tempo suficiente para invocar esta carta. Tributar um monstro equipado não é difícil, mas esperar 6 turnos seus, ou até 12 turnos contando os do oponente, é surreal, cara. Mas digamos que você sobreviva por tanto tempo. O que você ganha com isso? Nada! O efeito da carta se limita a sua própria condição de invocação. Você sobreviveu a 6 fases de batalha do oponente, para no final você poder dizer que colocou em campo um monstro com 3.500 pontos de ataque e só. Só isso mesmo. Naturalmente que existem atalhos, caso você não queira esperar tanto tempo, existem dois caminhos mais curtos. Casulo de ultra evolução e um monstro selvagem aparece. Com essas cartas você invoca bem tranquilamente seu insetão. Avaliando friamente apenas a própria condição, esse realmente hoje em dia seria o monstro mais difícil de invocar. E o mais inútil também. E aí, deixei de citar algum monstro problemático de pisar no campo? Comenta aí que se precisar eu atualizo a lista. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e peço também o seu like para nos incentivar. Assista outros vídeos de top 10 em nosso canal e se inscreva para não perder os próximos. Valeu! Agradeço a todos os próximos.